Diretamente, restante Lovefuck Novamente, de peão com as puta dessa vez lá na regente Com a siliconada de porcelana nos dentes Que curte os maloca que chega com os pé na porta Derrubando a loja toda e levando atendente Falando atendente, essa me pediu meu zap Falou pra me ligar mais tarde que a ideia é quente Que tem umas amigas pra fuder com a gente Só tô no aguarde, tô pronto no pé E a hora que ela der o salve o bonde paz quente Só vai me ter por hoje se é que cê me entende Se a linguagem é ser safada, ela é a mais fluente Na madruga ela sentava de costa de frente Imagina meu bom novamente a função Os maluqueiro bom na balada missão Eu quero cola não, enderecer a de mão É nóis ou vacilão Que ela me pede em sequência de tapa na bunda Safada quando tá maluca comigo Falou que é uma gring cara de bandido Cheio das tatuagens queimando o verdinho Que ela me pede em sequência de tapa na bunda Quando tá safada maluca comigo Falou que é uma gring cara de bandido Cheio das tatuagens queimando o verdinho Novamente, de peão com as puta dessa vez lá na regente Com a siliconada de porcelana nos dentes Que curte os maluca que chega com os pé na porta Derrubando a loja toda e levando atendente Falando atendente Essa me pediu meu zap e falou pra me ligar mais tarde Que a ideia é quente Que tem umas amigas pra fuder com a gente Só tô no aguagem, tô pronto no pé E a hora que ela der o salve o bonde paz quente Só vai me ter por hoje se é que cê me entende Se a linguagem é ser safada, ela é a mais fluente Na madruga ela sentava de costas de pé Imagina meu bom novamente a função Os maluqueiro bom na balada missão Eu quero cola não, enderecer a de mão É nóis ou vacilão Que ela me pede em sequência de tapa na bunda Safada quando tá maluca comigo Falou que é uma gring cara de bandido Cheio das tatuagens queimando o verdinho Que ela me pede em sequência de tapa na bunda Quando tá safada maluca comigo Falou que é uma gring cara de bandido Cheio das tatuagens queimando o verdinho Restante Love Fuck Run, Run, Odila's on the beat